O Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista realizou o primeiro Meeting de Tendências. O encontro comemorou o aniversário do grupo. A primeira palestra abordou o mundo digital. As blogueiras do portal Juicy Santos, Ludmila Rossi e Flávia Saad, falaram da importância de investir nas mídias sociais. É fundamental incluir a estratégia digital na sua estratégia de comunicação. Por quê? Porque hoje as telas dos celulares, dos tablets, dos computadores elas estão presentes nas nossas vidas. A gente não desliga nunca. Inspirar ideias inovadoras e compartilhar experiências de sucesso com os empresários locais. Aprender dicas e implantar no próprio negócio. Esses foram os objetivos do primeiro Meeting de Tendências, organizado pelo Sindicato do Comércio Varejista. O evento aconteceu na sede da categoria. A gente trouxe bastante pessoas que são de mercado, que trabalham em outras regiões, que têm um conhecimento adicional. Sempre falando de tendência. O que é tendência para o mercado? O que hoje a gente precisa ter no ponto de venda para voltar a crescer? Na segunda palestra, a consultora de moda Eduarda Alessio falou sobre as novas tecnologias que podem ser aplicadas no varejo. Deu como exemplo o seu aplicativo de consultoria de imagem. Esse aplicativo vai estar tanto no mobile, no celular ou nos tablets dos clientes e dentro das lojas. E aí, inicialmente, é para o público feminino. A mulher, então, chega dentro da loja e ela vai começar a brincar com o aplicativo. Ela vai identificar o formato de corpo que ela tem, os estilos que ela se identifica e, a partir disso, o aplicativo vai cruzar as informações e sugerir peças que vão ficar bem para ela e que se adequem ao estilo que ela escolheu. Comerciantes da região ficaram atentos às novas tendências. Abre um pouco os olhos do próprio comerciante, do empresário, de ouvir coisas novas, às vezes ouvir as coisas que a gente já sabe, mas não lembra tanto, por estar trabalhando sempre, com muito afinco na loja física, mas às vezes acaba esquecendo alguma coisinha. É bom sempre estar lembrando disso. A gente precisa realmente se atualizar. Não tem como ficar parado. O encontro também fez parte do aniversário do Sindicato do Comércio Varejista. A gente pensou em cada palestra. São palestras voltadas para o aumento de vendas, para esse início de ano. São tendências para esse ano, são coisas novas. Muito bacana a presença deles. Vão pegar conhecimento e estar passando isso para as suas lojas, com o intuito de aumentar as vendas para o ano que se inicia.